O prefeito nota 10 vai encontrar Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite, meu povo! Boa noite! Boa noite, meus amigos! Boa noite, minha amigas! Benival, o que é que eu posso dizer a esse povo? Eu posso dizer obrigado, mas obrigado é muito pouco por esse carinho, por essa demonstração. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a Juazeirinho, muito obrigado aos amigos que se deslocaram de outras cidades, do litoral, do Curimataú, do Agreste, do Cariri, deixando o conforto e a tranquilidade do seu lar para vir aqui. Muito obrigado. E eu quero agradecer mais ainda a Deus, porque Ele hoje disse mais uma vez, como Ele falou há um ano e pouco atrás. Quando eu fiz meu primeiro momento, junto com meus amigos, caiu uma garoa e eu ganhei com duzentos e tantos votos. E hoje caiu uma tempestade e você vai ser um dos mais votados deputados do Estado da Paraíba. Eu estava preocupado, não com urgente, não com voto, porque na ilha nós tínhamos tantos carros que em oitenta a gente já tinha perdido a conta. Marcel, isso não é campanha de deputado não, isso é campanha de um povo. E aí, o presidente governador. Fizeram quebra-panela em Juazeirinho, juntaram gente de fora. Quem tem aqui no meio de um povo, é o povo de Juazeirinho. Vocês estão demonstrando que política, que política se faz com caráter, se faz com proposta, se faz com dignidade, se faz com verdade, se faz com verdade. Se faz com verdade. Quem perdeu a campanha? A mentira. A mentira que em Juazeirinho deu um barco. Foram para uma rádio arrotar mentiras. Vomitar em verdades. Arrotar besteiras. Putar chip em cabeça de cavalo. Dizeram que um dos que vêm pra cá foram eles que pediram. Tem claro que foi Zé Maranhão. Zé Maranhão. Me mandaram. E mandaram 12 mil pro hospital. E eu mando bem noventa. Eu mando noventa. E se eu pudesse eu mandava quinhentos. Porque eu quero dar saúde ao meu povo. Mas eles estão respondendo. Respondendo por desvio só no hospital de mais de 600 mil reais. Por desvio de água por mais de 200 mil reais. Eu peguei um município quebrado. Eu peguei um município que não se investiu no povo. E meu patrimônio maior. O patrimônio maior que nós temos, Genival, é o nosso povo. Essas paredes não adiantam nada. Quem adianta eu sei vocês. E nós temos que investir no nosso povo. Nós pegamos uns tratores quebrados. Nós pegamos uns carrinhos de lixo que eram no tempo de Doutora Boete. Que conversa é essa? Deixe de basta. De mentira. Respeita o povo. O povo sabe quem são vocês. Eu vou dizer mais uma coisa a vocês que eu não tinha dito. Eu trabalho com pesquisas. Eu sou um homem que eu tenho os pés no chão. Eu sei onde eu quero chegar. Eu tenho um amor para o Juazeirinho. Quando meu pai faleceu, um ministro, demócrita o Ramos Reinaldo, e um filho dele que estudou comigo na Universidade Católica de Pernambuco. Me chamou para botar uma boca no município e outro em João Pessoa. E eu estaria ganhando muito dinheiro. Mas eu vi que Doutor Genival tinha um sonho. Um sonho de mudar e revolucionar o Juazeirinho. De ter amor por essa terra. De fazer essa terra crescer. De pegar uma modalidade dessa, passar um tratão por cima e fazer uma nova. De duplicar aqui. De ter médico todos os dias. De fazer umas novas estradas. De ter com nossas ambulâncias. E isso era um sonho dele. E eu pensei comigo. Quantos amigos ele tem? Quantos amigos ele tinha? Para que eu me acovardasse desse sonho? De ser o morcedor doido. Diziam comigo. Como é que um advogadozinho porta de cadeia vai ganhar uma campanha contra uma oligarquia de 50 anos. E eu ganhei porque tinha verdade, tinha dados e tinha um topo. E isso? O que é que eles estão fazendo hoje? Estão indo para a rádio mentir. Estão indo para a rádio me difamar. Mas eles pensam, eles pensam que nós vamos entrar no jogo deles. Ninguém entra porque isso não é candidatura de prefeito. Isso é candidatura de deputado estadual, federal, senador e governador. Eu vou ser julgado pelo povo daqui a dois anos e meio. Aparecem os mentirosos de plantão. E dentro daquilo que eu estava dizendo, das pesquisas. O ex, o quem foi candidato contra mim. Há quatro meses da campanha, ganhava de mim por quase 3 mil votos. Quando aquele que estava na rádio mentindo, entrou na campanha. Eu virei a campanha. Não só foi pelo trabalho nosso não. Mas também pela petulância, pela mentira, pela dissimulação. Pela agressão ao povo, pelo desrespeito, pela dissidia. Que isso vocês conhecem? Essas pessoas que aqui só aparecem, cadê aqueles que foram embora de Juazeirinho? O doutor Genibor perdia a campanha e aqui ficava. Eles perdoram a campanha e foram embora e abandonaram o povo. Mas eu estou aqui e estou segurando todos os nossos amigos. Estou aqui direto. Estou aqui no meio da rua. Estou aqui em campo da minha casa. Estou aqui na prefeitura. Estou aqui lutando contra um desafio de 50 anos. Que é agora que a gente está tentando mudar. E Juazeirinho, que vieram, tiveram a petulância, a arrogância, a mentira, a defensatégia de dizer, de falar em segurança em Juazeirinho. Estou aqui no meio da rua.